A TV Lula já tem, vai fazer 22 anos de atuação para a cidade e trabalha basicamente com produção audiovisual, com ensino de informação e vídeo para jovens e adolescentes e com a recuperação da memória aqui da cidade. E também ela sempre esteve inserida em discussões sobre a sociedade santamariense, sobre o Brasil, sobre o Estado, sobre o mundo. E sempre procurou estar junto nesses debates. E a partir de 2016, com os 20 anos da TV e com talvez uma provocação do Marcelo Canelas, a gente começou a organizar também esses eventos, esses grandes encontros, que são os colóquios do projeto Narrativas em Movimento. Então a gente vai lá, apresenta o projeto na legislação de loucultura, busca captar um recurso, né? Corre atrás disso, para poder ter esses momentos de interação, discussão aqui sobre temas que a gente entende que são importantes, sobre debates que a gente gostaria de estar fazendo e debates que a gente gostaria que estivessem sendo feitos aqui em Santa Maria, mesmo a gente, mesmo a gente estando tão longe de outros centros de discussão no Estado e no país, como em Porto Alegre, em São Paulo e em São Paulo e em São Paulo e em São Paulo e em São Paulo. Então a gente vai pensando esses colóquios com um assunto que a gente gostaria de estar discutindo com outras pessoas. e busca convidados para que venham até aqui e chamem vocês para que a gente consiga estabelecer essa própria experiência. Então agradeço a todos vocês que estão aqui, todas e todos que estão aqui participando e que já vieram os outros, as professoras que divulgaram tanto na UFSC quanto na Unica. Eu não vou citar porque eu nem vou esquecer de alguém. A Beth foi uma gente, a nossa convidada especial de hoje, e a gente teria também o César Brumadense, que foi um programa que eu vou participar. Ontem, quando ela chegou, não vou contar a mesma história, mas vou contar quase lá. Ela chegou e disse, ah, eu, diante daquela barbá que foi cometida com a Mariana e Fran, e a Beth sendo carioca, ela disse que desde, vou contar um relato, ela não disse antes depois, mas ela disse que desde a madrugada todas as pessoas que têm um certo grau de imunidade dentro de si estavam perfecçadas com o que aconteceu. Algumas pessoas não, e nas próprias redes sociais deu para ver que o outro lado da barbá é algo muito mais complicado que isso. Mas a Beth estava dizendo assim, ah, eu quase não tinha vontade de não viajar para ficar lá nas manifestações que empobram o Estado e que prestam solidariedade tanto à família e todas as pessoas que foram envolvidas. E mesmo assim, ela vem, né, tinha assumido esse compromisso, a gente agradece profundamente, e a gente, ela vem e logo foi para a praça, ontem assim, que tinha um ato, foi muito bonito, né, o ato lá. E a gente gostaria que esse momento aqui, ele fosse impulsionado por essa vontade de discutir temas como direitos humanos, cidadania, discutir uma sociedade, sociedade que a gente vive, tem que fazer parte da nossa vida em todos os momentos, né. Falar de política tem que voltar a ser normal e comum, porque as pessoas se dizem cansadas da política, se dizem muito da política, mas as pessoas talvez não queiram mais falar, estou escrevendo ela pra cima, tem bastante gente, mas talvez as pessoas não queiram falar sobre determinados partidos políticos, isso é uma coisa, mas falar sobre política, sobre a nossa sociedade, essa interação, e principalmente as violências que acontecem na nossa sociedade, e muitas delas por parte do próprio Estado, tem que voltar a ser natural, tem que voltar a ser muito importante na nossa vida, para que a gente realmente não aceite mais que aconteçam essas coisas, tanto por atos criminosos, como o que aconteceu com a Maria, quanto por atos de descaso, que acontecem todos os dias, com tantas mortes de jovens, ou descaso que levam à tragédia, como aconteceu com a Santa Maria, no caso daquista, no caso da omissão também do Estado, no caso da tragédia da morte de Cristo. Então, falar sobre política, falar do que nos afeta, é importante, eu gostaria de que, como tem muitos jovens, vocês aproveitassem esse momento, e dessem vazão, vazão, pra saber de abrir um diálogo, de contestação, que a gente aproveitasse o conhecimento, tanto da Bete, quanto do Gilberto, que vai estar aqui, que a gente conseguisse fazer essa reflexão coletiva, que vai ser sobre direitos humanos e cidadania, que vai ser tão importante pra todos nós. Feito essa fala introdutória, eu gostaria de convidar o Heitor, que passassem os dois teasers apresentando o nosso convidado. Por favor. Pet Formagini atua como diretora, roteirista e produtora de documentários no cenário brasileiro. Nascida em Montes Claros, Minas Gerais, é formada em História pela Universidade Federal Fluminense e especializou-se em documentário e pesquisa audiovisual na Universidade de Roma, na Itália. Na bagagem, a realizadora tem participações em dezenas de curtas metragens e documentários premiados no cenário local. Bete também foi presidente e conselheira da Associação Brasileira de Documentários e organizou importantes mostras audiovisuais, como a ECO 92 e É Tudo Verdade. Entre suas produções mais relevantes, figuram o documentário Memória para Uso Diário, Noite de 24 Horas e Edifício Massa. Bete Formagini estará presente no coloco documentário Direitos Humanos e Cidadania. Música 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 Juvô Dó Korn é graduado em História pela Universidade Federal de Santa Maria, mestre em História do Brasil e doutor em História das Sociedades Ibero-Americanas pela Pontífice Universidade Católica do Rio Grande do Sul. O professor é associado da Universidade Federal de Santa Maria do Departamento de Turismo, Centro de Ciências Sociais e Humanas. Também é colaborador no Programa de Pós-Graduação Profissionalizante em Patrimônio Cultural na mesma universidade. Dentre os temas que o pesquisador dedica-se está o cineclubismo e a relação do conhecimento. Devido ao seu grande envolvimento com o cineclubismo, o historiador integrou o Conselho Nacional de Cineclubes Brasileiros. Coordenou o projeto de extensão, a memória como patrimônio, o audiovisual como base do compartilhamento e ressignificação da cultura. Iniciativa onde foi produzido um documentário sobre Silveira Martins, em parceria com a TV Ovo. Juvô Dó Korn integra o debate do colóquio Documentário Direitos Humanos e Cidadania, do projeto Narrativas em Movimento. Juvô Dó Korn A dinâmica vai ser bem simples. Vocês podem ter o papel na hora que quiserem para fazer questões. A gente vai ter uma conversa inicial, uma fala inicial do DEP do Gil, vou chamar o Gil, você sabe que tem uma relação com aquele jogo, e depois a gente já passa para vocês, e fiquem bem à vontade, a gente tem mais empreendedor de filme aqui na Estilo, e vamos lá. Obrigada pela presença de vocês, fiquei muito feliz com o convite da TV Ovo, inclusive um projeto que realmente impressionou muito, estive lá no Casarão ontem, quando cheguei, fantástico, é só um trabalho que reúne dezenas de voluntários, que fazem projetos de formação, de audiovisual em audiovisual, cidadania, e recebi o convite, fui muito feliz, e propus, então, que passassem, como o tema era Direitos Humanos, o meu último documentário, que é o Pastor Cláudio, que passou hoje em cinco, dá para levantar o braço de quem assistiu aqui? Eu acho que, talvez, não só porque eu estou com esse filme muito ainda na minha cabeça, a gente faz um filme, mergulha dentro daquele precipício e depois fica difícil voltar, então, eu ainda estou muito envolvida com esse tema, como o tema era Direitos Humanos, e, enfim, eu achei que seria interessante passar o filme aqui, propus para eles, eles aceitaram, achei muito bom, e como tem dois textos, mais ou menos, que não viam, a gente vai passar um trailer daqui a pouco, para vocês terem uma ideia do assunto, que é a violência do Estado, que é um assunto muito atual, embora a gente tenha um personagem que tenha atuado mais nos anos 70, enfim, como agente da ditadura brasileira, ele depois, nos anos 80, 90, até os anos 2000, ele continua atuando com os mesmos métodos de violação de direitos humanos, tortura, de morte, como delegado, no Espírito Santo, e, enfim, como agente da segurança pública, a gente teve anteontem a morte da Marielle Franco, que foi mais uma demonstração de violência do Estado, todo mundo sabe que quem matou a Marielle foi os bandidos, como está no discurso do presidente Paulo Pisto, fica repetindo, dizendo que são os bandidos do Rio de Janeiro, que mataram a Marielle, todo mundo sabe que quem matou a Marielle foi a polícia, porque ela era uma mulher que tentava controlar essa violência do Estado, denunciar, e, na semana, denunciou a morte de dois jovens que foram assassinados, jogados num balão em Acari, e a polícia imediatamente eliminou essa mulher, uma militante de direitos humanos, uma militante contra o genocídio do povo negro, que vem de a menina, mata diariamente jovens da periferia, e ela incomodava. Então, eles mataram, e não só mataram, como deixaram bem claro que eram eles que mataram, nem mudaram as balas, foram descobertas que as balas são das mesmas balas que os genocídios que não vieram em São Paulo, recentemente. Então, o que eles querem mesmo é que a gente saiba que foram eles que mataram, que eles vão ficar impunes, porque a impunidade, como a gente viu, no caso da ditadura, os agentes que cometeram crimes hediondos, como crimes de tortura, mortes, desaparecimento de cadáveres, eles foram aditiados e eles continuam até hoje. Eu não vou falar de ninguém que tenha sido preso. O máximo que acontece, às vezes, quando fica bem claro que foi um policial que matou, é um afastamento. O cara é afastado. ele continua recebendo o salário dele, que só é afastado. E isso não existe punição contra esses crimes. Então, eles deixaram bem claro que tinham sido eles, porque usaram, inclusive, munição de uso restrito. Por quê? Porque eles querem nos aterrorizar. Então, é o terrorismo de Estado, voltando, cometendo um crime político, porque quem foi assassinado foi uma vereadora, foi eleita e que tinha um trabalho político. Então, foi um crime político, um crime de terrorismo de Estado. e eu acho que é uma coisa para a gente refletir. Eu saí todo mundo, o Brasil inteiro, está todo mundo muito impactado, por, enfim, assistir a um evento desse tipo. E a resposta foi muito bonita, não sei se vocês viram, o noticiário do Brasil inteiro. Eu tive, enfim, uma grande emoção de chegar aqui e ver os jovens reunidos na praça fazendo uma manifestação. Foi realmente, para mim, tudo que eu queria era estar numa manifestação, fazendo parte dessa indignação. E a gente teve aqui essa demonstração muito bonita. Enfim, e é claro que essa segurança pública, que essa força policial que mata em nome da segurança pública, ela está matando em nome de um sistema, de um regime que não só está querendo ficar lá, mas que está querendo também plantar uma série de coisas, tipo restringir os direitos trabalhistas. Então, ela está querendo entregar os nossos bens, como o petróleo, como, enfim, foi entregue agora recentemente, o pré-sal. Então, essa segurança pública, ela está querendo, na verdade, manter um status quo. Então, a gente tem que pensar que além do machismo que matou uma mulher militante, além do racismo que matou uma mulher negra militante, além da homofobia que matou uma mulher lésbica militante negra, tem também outras forças que estavam atrás desse gatilho, que é a elite brasileira, que são, enfim, são os banqueiros, que são os grandes proprietários de terra, que são os industriais, que querem nos manter, enfim, perdeu 100 anos de luta trabalhista agora com essa nova legislação, a gente está perdendo. As universidades brasileiras estão se esvaziando lá no Rio de Janeiro, inclusive, o ERG quase fechou, uma universidade importantíssima, porque para priorizar, em si, um pago, enfim, planos de saúde, agora estão querendo voltar a punir os velhos pela sua velhice e aumentar cada vez que você faz mais um ano, você tem que pagar mais o dobro, o plano de saúde, tem uma lei, não sei lá, não sei se vocês sabem. Então, tudo isso, enfim, são direitos humanos usurpados e eu acho que está lendo demais vou passar aqui o meu colega, mas, enfim, são discussões a respeito dos direitos humanos que nos incomodam, então acho que a gente tem que estar aqui para conversar, não é? É só, eu explodir o livro, o professor da lei, tá, o Gilvan também, ele é autor do livro Quando a Ordem e a Segurança e o Progresso e o Desenvolvimento, 1964 e 1977, que é da licitação, e saudades por quem lançou a anotação, isso aí, tá aí, então, tá pronto, obrigado. Bem, boa noite a todas e todos, é o teu. É o teu? A gente começa de praxe agradecendo a tudo, mas antes, dizer que é um prazer conhecer a Bec, com esse trabalho dela, do que tem, e hoje pensei pessoalmente. eu agradeço o convite da TV Ovo, eu quero crer que o convite não foi pela parceria que a gente tem, a minha extrema admiração pelo trabalho desenvolvido há 20 anos, muito bom estar aqui, de outra forma, falar da Cooperativa do Estudante Santa Maria, esse espaço aqui, que há mais de 40 anos, está na resistência e tentando manter um espaço alternativo dentro da cidade. vou lembrar que o Cine Club funciona em acessar aqui o Lanterna e Aurélio, teve início nos anos 70, final dos anos 70 e se mantém em atividade até hoje. Seja um dos três ou quatro Cine Clubes do país em atividade mais antiga. É fantástico. E outra questão fundamental de início é dizer que se não é só essencial, é oportuno e tem que ser valorizado esses espaços de conversa e debate para tratar de temas que nunca saem da atualidade da pauta. A gente fala de direito humano, cidadania, violência do Estado e como isso se mantém. Eu tenho me ocupado já há alguns bons anos com essa discussão sobre... Eu queria entender o meu tempo desde sempre. Entender o meu tempo foi como me condicionou de certa forma a estudar História. Estudando História, eu me dediquei a parte que eu existia para saber que sociedade era essa que eu vivia e vivo e que vou alegar para os filhos e tal. E entendendo isso acabaram surgindo outros temas diretamente ligados à tentativa de entender o tempo. Um deles é lidar com a memória. E por isso que eu sou tão entusiasta da linguagem que o documentário possibilita interno. Várias correntes para discutir isso, mas é bom dizer que todo filme pode ser entendido como uma ficção e todo filme pode ser entendido como um documento do seu tempo independente do seu gênero formato. Mas o documentário provavelmente seja a única expressão e tenha um certo compromisso com o real. Não quer dizer que não se distancie disso muitas vezes. Quando a gente vai estudar a História da linguagem audiovisual vai lá no Núcleo Esquimó e depois vai perceber que aquilo não era nem um documento do real. Nada... Nada. É bem-vindo ao deserto real. E é o que me atrai talvez por isso eu tenha sido convidado para isso que são temas que envolvem aquilo que eu pesquiso e aquilo que eu vivo. falar sobre cidadania é remeter lá dos gregos antigos e colocar a pessoa como um ente ativo da polis da cidade e compreender a questão social política e ética. Então o que ele como o Marcos falava muito bem ele diz que tem distância e quer se distanciar da política além de ser uma ingenuidade quase que renunciar à capacidade de pensar e fazer sinapia porque é impossível não sermos de alguma forma cidadãos ligados a questões políticas. Até a nossa omissão já é um ar político que talvez a gente crie resistência eu já criei algumas décadas atrás é a política partidária. Essa também não precisa de múltiplos fatos ser queimada para saber que ela faliu em todas as suas instâncias da mesma forma que a nossa estrutura política formal. Outro ponto que é o tema gerador de hoje é a questão dos direitos humanos que é historicamente é recente muito recente falar do sujeito detentor de direitos universais e esses como tal garantem a condição humana na sua plenitude e o exercício dela como algo fundamental para a existência civilizatória. Então conquistas civilizatórias que há como o que acontece no Rio de Janeiro mas não precisamos ir lá pode ser Santa Maria talvez até Silveira Martins que é onde eu resido já estão sendo colocados em chame vivemos uma crise civilizatória e essa crise civilizatória para mim fica simbolizada no filme da Beth onde os dois personagens dois personagens um é pastor e o outro é psicanalista bom é o que vai nos restar daqui a um tempo ou Deus ou Lacan ou Freud não necessariamente nessa ordem para mim é simbólico que os sujeitos que estão ali são eles temos que nos apegar em alguma coisa e o álcool também não resolve porque antes que alguém levanta a mão só ele não mas é sintomático isso um cara que faz segurando um livro sagrado é capaz de fazer tem dois vendo teu filme fantástico eu não tinha visto eu li o o livro do Greff que é assustador também mas mais assustador é ver o sujeito falando a literatura a ficção os livros de história eles não dão a cara e a voz e às vezes achamos que é um devalento do escritor uma vez o sujeito falando como e me lembrou muito até ter citado ali o livro da Hannah Arendt sobre o julgamento do Eichmann sobre a banalidade do mal eu estava cumprindo sou burocrata essa foi a alegação do Adolf Eichmann no seu julgamento eu cumpri a ordem então a banalidade do mal que é mais assustador o mal não está encarnado no demônio não é o Hitler não é Stalin não é o Temer só apesar dele ele está mais próximo que esses dois na atualidade mas não é é toda uma estrutura que acaba tornando naturalizada a violência estrela e encosturando isso nós pagamos um preço caríssimo por não ter feito uma ruptura no final do lutador a minha geração pagou um preço que foi a memória e a impunidade e a geração que está vindo vai pagar um preço maior ainda que a manutenção da estrutura autoritária do Estado e essa estrutura autoritária que perseguia bandido aqueles que a gente achava que são os excluídos mesmo que estão aí para ser presos a bandidagem a malandragem os contraventores quando essa violência acaba chegando próximo e ela chega de uma forma ou outra não tem esse tamanho da grade ou a blindagem do carro ou o condomínio que se mora ela vai chegar e quer chegar e quando é um agente do Estado que às vezes não há para onde correr não há e talvez a geração agora que esteja os seus 20 para 30 anos vai sentir isso de uma forma mais concreta do que a nossa que ainda vivia numa aula de redemocratização e havia grandes esperanças num futuro que nunca chegou nunca chegou mas que ele falou num livro que foi lançado já um tempo atrás chama saudades do futuro exatamente por isso o que a gente mais sente falta do passado naquele tempo dos anos 80 é do futuro que ele previa e essa não é uma frase minha que eu acho genial não é o que quiserem eu ter feito mas me aproprio do Luiz Fernando ver isso parece que as grandes frases dos grandes filmes foram feitos por outras pessoas nunca vai fazer para iniciar o bate-papo é isso é pensar nessas estruturas que o filme tão bem retrata cruamente retrata nessa banalidade que acaba sendo incorporada e eu dizia que em nome do amor em nome de Deus se comete as maiores barbaridades é sintomático o cara vai buscar uma bíblia para poder falar o que fala nós que estudamos a memória desse Brasil recente sabemos que no final da vida o mais cruel dos procuradores no finalzinho ali quando como não tem certeza para onde vai se é que vai para algum lugar acaba confessando aquilo que é inconfessado tem um livro da Therese de Moraes que é sem vestígios que é muito parecido com o que ela é um cara que no final da vida a gente da tortura torturou matou ocultou cadáveres mesmo não se reconhecendo como torturador eu só dei um tiro na cabeça como um ato de misericórdia ele no final da vida deixa tudo escrito quer dizer durante a vida ele escreve como a forma de se penitenciar no futuro e deixar é uma forma de fazer a transição para toda tranquilidade a morte parece que não senta para todos acho que na conversa a gente vai desenvolver melhor esses temas acho que então a gente assiste o trailer para os dois que não assistiram ainda terem ideia do que a gente está falando não sei se a gente vai ali para o rodinho tem rodinha aqui na cadeira isso deixar os controles sim dá deixar sim apaga o servo não sei se a gente não sei se a gente é não sei se a gente eu não sei se a gente não sei se a gente de uma gente sabe se a gente Nós temos muitos que foram atingidos pela violência do Estado. O senhor identifica essas pessoas? Eu conheço o Aguaneu, o Veras, o Veras foi executado por mim. Nestor Veras. A fotografia, esse daqui, eu não estou lembrando o nome, mas foi estinerado em Campos, por mim, foi morto na Casa da Morte, em Petrópolis, e o corpo dele eu já o recebi, ele o morto já, e foi estinerado em Campos. Esse aqui também, também foi Campos. Agora, as fotografias estão, assim, um pouco diferentes, eu não estou reconhecendo. Mas o que eles têm em comum? Ó, esses que eu mostrei aqui, que eu não estou lembrando bem o nome, não está fugindo a memória, estou com a memória bem cansada, por causa da idade, né? Mas era um líder do Partido Comunista, né? 19 integrantes do Comitê Central do Partido Comunista Brasileiro. Perfeitamente, né? Ele estava sentado, ou ajoelhado, eu não lembro, assim, gemendo mesmo, muitas dores, né? Perto de uma arvorezinha, eu saquei e atirei na cabeça dele. Foi um gesto de misericórdia que foi feito ali. Qual a distância que o senhor estava dele? Olha, foi... é uma distância... ele estava, o que é, um metro. E eu estou nessa busca há 31 anos. Eu quero saber o que aconteceu com o meu marido, porque o meu marido não teve nem enterro. Não sei de nada, só sei que ele desapareceu naquele dia, naquela hora, acabou. Aonde? Eu queria saber aonde. Nossa conversa, então, vai gerar muito dor do filme, mas nosso tema geral é documentário, direitos humanos e cidadania. E nos créditos finais do filme da Beth tem o livro do Jean-Louis Coni, né? Contra o risco do real. E é justamente um pouco, que o Gilberto também falou, um pouco dessa característica do documentário. E nós, a TVU, tem uma produção de documentários muito bem grande, assim, mas, talvez, a gente tenha participado de uma experiência agora de estar frente a frente com... Vamos colocar esse periódico da merda, esse periódico do jeito estereotipado, frente a frente com o inimigo. Frente a frente com alguém que está falando o que a gente não entende, que não gostaria que falasse, como está no documentário da lua, depois daquele dia. Como é que é, Beth? Como é que... Vamos fazer esses links, então, produção de documentário, de temas tão sensíveis e tão fortes, que é trabalhar com essa época complicada e sangrenta da nossa história. como é que está ali, como é que é gravar aqui, como é que é montar, se a gente estava contando ontem na montadora, que tem um familiar implicado. Então, acho que a gente pode começar por aí. A história da montadora, a Joana Collier, ela montou vários filmes meus, e quando eu comecei a pensar de fazer esse filme, ela falou, Beth, não tem condição de montar esse filme, porque o meu tio, o irmão gêmeo da minha mãe, Eduardo Collier e filho, foi um dos incinerados pelo Cláudio Guerra, na usina de Campos, de Cabarela, em Campos. E é um trauma, enfim, um parente desaparecido. Na verdade, esse terrorismo de Estado que a gente viveu anteontem, com a amostra da Marielle, você imagina isso multiplicado, que não é você assassinar um militante, no caso de Marielle, é você desaparecer do corpo desse militante. Quer dizer, é uma pessoa que a família vai procurar eternamente, vai sofrer eternamente. A figura de uma mãe está sempre esperando que ele entre pela porta, ela não viu o corpo, ela não enterrou aquele filho. Então, isso gera na sociedade um terror. Quer dizer, é a dissimulação do terror. Isso é um ato, inclusive, a ocultação de cadáver é um ato que não poderia ser passível de amnistia. Por quê? Porque a ocultação de cadáver não acaba nunca. O cadáver está sempre ocultado. Quer dizer, ele ocultou o cadáver antes da amnistia, mas depois da lei da amnistia, o cadáver continuou ocultado. As mães continuaram sem os corpos dos seus filhos, ou dos seus maridos, ou dos seus irmãos, ou dos seus companheiros. Enfim, é um ato, inclusive, pelas leis internacionais, é um ato que não é passível de amnistia. É um crime de guerra, inclusive, se fosse uma guerra. Não era uma guerra. Então, no caso do Cláudio, a função dele era uma das funções, além de assassinar os militantes, ele foi, assassinou e admite que assassinou vários militantes, ele era um assassino, igual aquele que foi matar a Marielle, ele executou a Marielle, não foi? Antes de ontem, ela foi executada. O cara chegou lá, deu nove tiros do cara, eram três tiros dessa mulher. Ele fazia isso. Ele ia lá e executava. Era pago, enfim, pela elite brasileira que financiava o golpe militar de 64. e a gente, no filme, o que é filmar o inimigo? É você estar na frente desse assassino, você estar diante do cara que ocultava, que queimava os corpos numa usina de açúcar. e você estar convivendo no mesmo ambiente, como nós estamos aqui, que é essa pessoa. A ideia do filme surgiu porque eu tinha feito em 2007 um filme que está aberto na internet, vocês podem achar no blog com o Quatro Ventos, comunicacão.blogspot.com.br. Esse filme chama Memória para o uso diário, é um filme que conta a história dessa viúva que aparece aí no final do trailer. Ivanilda, ela era casada com o Itaí, o Itaí era um operário da indústria de sapatos, que ele acha que muito grande sou, na indústria de sapatos. Ele era líder, operário da indústria de sapatos, ele era do Partido Comunista Brasileiro e ele foi assassinado junto com os 19 militantes dessa Operação Radar. Por que que eu escolhi a Operação Radar? Porque em 2007 eu fui convidada pelo Eduardo Passos, que é o psicanalista que aparece entrevistando, conversando com o Claudio. O Edu me chamou para fazer um filme sobre o grupo Tortura Nunca Mais no Rio de Janeiro. É um movimento formado por pessoas que sofreram violência do Estado, tanto na época da ditadura quanto hoje, pessoas que perderam seus filhos também nas favelas. E o Eduardo fazia parte desse grupo, ele tem uma equipe chamada Equipe Clínico Grupal, são psicólogos delesianos, enfim, trabalham muito com psicologia social e tal, e que atendem pessoas que sofreram violência. então eles tinham esse grupo, ele e mais outros militantes de direitos humanos e profissionais, e que faziam atendimento para o grupo Tortura Nunca Mais. Então, ele me chamou, falou, Bete, eu estou querendo que você faça esse documentário. Eu comecei a trabalhar com eles e falei, olha, eu gostaria de fazer um estudo de caso, porque são tantos casos, eu tenho que escolher um caso que seja, enfim, que eu acompanhe, eu queria acompanhar uma das, aí eu comecei a frequentar as reuniões do grupo, percebi que tinha essa viúva, que era a Ivanilda. E aí, por que eu cheguei nesse filme agora? Porque o Itaíra, o marido dela, morreu na Belação Radar, foi um dos militantes assassinados e desaparecidos. essa operação, eles mataram 19 e eles sumiram com um corpo de 12 militantes. E aí, uma operação só. E aí, eu falei, bom, vai que, quando saiu o livro do Cláudio, Memória de uma Guerra Suja, Cláudio Guerra, que é o atual pastor, ex-agente da ditadura, lançou o livro. Quando saiu esse livro, eu li o livro procurando saber se tinha alguma notícia do Itaí, o marido dela. porque a gente faz o filme e os personagens ficam no seu travesseiro o resto da sua vida, te perturbando, você estava dormindo, eles ficam ali te cutucando, somam. E o Itaíra nunca tinha saído de baixo do meu travesseiro, porque a gente fez o filme, mas não conseguiu descobrir nada sobre ele, sobre o desaparecimento dele. E aí, eu falei, bom, vai que o cara sabe alguma coisa, porque já que ele se virou três, matou, matou um, na Operação Radar, talvez saiba alguma coisa do Itaíra, mas quem vê o filme aqui, vê que ele não dá também notícia do Itaíra, para ver o outro. quem fala do Itaíra é o outro, que fala que ele foi jogado num rio. Eles pecavam as pessoas, apertavam os pedaços, botavam no saco, jogavam numa ponte num rio lá em São Paulo. Então, eu falei, bom, vou procurar esse cara, quem sabe, ele sabe alguma coisa do Itaíra. Fui lá falar com a Diú, falei, a senhora se importa, a gente reabrir o caso do Itaíra, porque tem um livro que saiu, pode ser que ele saiba. e foi aí que eu fui procurar o Cláudio. Agora, quando você se depara com o inimigo para fazer um filme, eu não podia sair atirando ele. Tipo, vou te fuzilar, vou te botar no paredão, porque você é um assassino, você nunca foi punido, etc. Você não pode começar um filme assim. O que você tem? Quando você vai fazer um filme, você vai lidar com a pessoa com a qual você não compactua, você tem que respirar fundo e trazer essa pessoa para dentro do seu filme. Quer dizer, eu sou uma discípula, apesar que meus filmes sejam completamente diferentes, eu sou uma discípula do Eduardo Continho, eu trabalhei com o Continho, a gente fez alguns filmes juntos, trabalhei na produção dos filmes dele, e para ele, o personagem é a pessoa mais importante do mundo que está ali e o personagem tem que ser convidado também para criar o seu autorretrato e para dividir com o diretor esse jogo de cena. O convidado tem que gostar de jogar o jogo, o Claude tinha que gostar de jogar o jogo com a gente, porque senão não ia ter filme. O filme, segundo o Continho, ele é uma negociação de desejos. Então, no meio do caminho, uma negociação, uma mediação entre o diretor, a equipe e o desejo do personagem. Então, ele acredita que quando você bota uma câmera na frente de qualquer pessoa, eu, por exemplo, agora que eu tenho uma câmera, parecia inteligente, porque tem uma câmera ali. Então, quando você bota uma câmera na frente de uma pessoa, a pessoa, ela naturalmente vai se transformar em um personagem. Ela vai passar a atuar de uma forma um pouco diferente. Não só uma câmera, mas um público. Então, no caso, o Cláudio, para mim, ele não era mais o Cláudio, ele era um personagem. E eu precisava atrair para o filme, fazer com que ele falasse, fazer com que ele revelasse a sua ligação com a ditadura, com a sua ligação com, enfim, essas ações criminosas, que ele cometeu, de ocultação de cadáver, de assassinatos, etc. e eu queria a cumplicidade dele, eu queria que ele, e como ele fala isso, ele fala isso, ele fala que você, ele fez um filme sobre a Flávia Nacional, que é um partido de extrema-direita, francês, que tem crescido muito, cada ano cresce mais, e ele fez um filme já há bastante tempo sobre esses militantes de extrema-direita da França, xenofóbicos, e ele escreveu, então, esse livro do Governo e Poder, que foi publicado aqui pela Universidade General de Minas Gerais, ele tem um capítulo que se chama Como Fumarul e Mil, que foi, assim, para mim, muito importante, e para entender, enfim, como que você, que postura você vai ter ali. Talvez alguém possa criticar o filme e dizer, não, mas, você tinha que ter colocado o carro contra a parede, então, talvez se eu tivesse feito isso, eu não tivesse a oportunidade nesse filme de, para mim, foi aquilo. mais me interessou de saber como é que funcionava o mecanismo de lado de lado. Quem pagava, como que eram feitas as emboscadas para assassinar as pessoas, como que eles cooptavam, os grandes proprietários de terra ali, para ser informantes da polícia, como eles distribuíam armas para esses civis, como que funcionava esse outro lado que a gente acha que está tão distante. E o que mais me impressionou, acho que na hora de filmar o inimigo, é como que ele falou agora, quer dizer, eu não estava diante do capeta com o rabo, com o chifre, eu estava diante de um homem que é igual a mim, que fala dos nerds, que fala da mulher que está no fóreo, que fala dos filhos, e é o que é mais terrível, porque você se coloca diante de um espelho. Eu não estava querendo pintar o capeta, eu estava querendo pintar o caribão a todo mundo que está aqui. E isso é um desafio também, porque na medida que o cara fala exatamente o tempo todo, estava levantando ordens, o máximo que a gente pode fazer, a gente pode colocar na pauta um militar que não cumpriu ordens pelo capitão Macaco, que é a alteração do palácio, falou, não, eu não vou explodir o gasômetro do Rio de Janeiro. Imagina, explodir o gasômetro, o cara foi convocado para explodir o gasômetro, ele falou, não, eu vou explodir o gasômetro do Rio de Janeiro. Então, ele se recusou. Tem até um filme muito bom sobre ele, que se chama O Homem que Disse Não, que é o filme de um documentarista francês, e ele disse não. Então, o máximo que a gente pôde é sentir o Eduardo, eu e o Eduardo assistimos juntos muitos filmes, fizemos uma pauta para conversar com... Quer dizer, na verdade, para mim, foram dois dispositivos para enfrentar o inimigo. Eu consegui convencer o psicanalista a participar do filme com o personagem, que é o Eduardo, ele não é um entrevistador, ele é um personagem do filme, que muitas vezes ele perde a linha. Tem umas horas que eu adoro que ele perde a linha, que ele faz e fica nervoso também, porque não é fácil você estar diante de um assassino. E outro dispositivo utilizado foram as projeções. Então, antes de filmar, eu preparei 34 pranchas com imagens para que o Cláudio pudesse se relacionar com essas imagens também. Além do Eduardo, ele tinha imagens que eram projetadas sobre o corpo dele e com a tela grande atrás e com as quais ele se relacionava. Imagens de suas vítimas, imagens de seus colegas de trabalho, seus outros pares e de alguns locais, de alguns lugares, da viúva e de um outro militar que contradiza o que ele fala. A gente fez uma pesquisa. Uma coisa muito importante para enfrentar a inimiga é você se preparar muito bem. Eu queria até aproveitar essa questão da estética, da artística e perguntar para o Gil Vantia, também historiador, se encontrou. Além de todas as coisas que eu vi que ele estava notando ali para falar, passar a bola para ele de como é que para a história se analisa essa questão do conteúdo quando ele está numa tela, uma obra filmica, uma obra de arte também e uma obra de comunicacional porque a gente tem muitos estudantes de comunicação aqui também. Então, como é que a gente trabalha narrativa, estética, conteúdo, estética em temas tão caros? Como é que você que a senhora diz também ver isso e a relação do público e depois, se sobrar um tempo, a gente fala também de montar essa narrativa de todo o material e medir também do filme o que é importante. E aí, eu já gostaria também de pedir para vocês, depois dessas falas, que quem tiver já questões, eu levanto não, tá pessoal? Vamos, porque senão a gente ia mandar o papo aqui, eu já estou até falando demais, que nem, eu morro. Então, vocês têm que me puxar um pouco aí para interagir e para a gente conseguir fazer um bate-papo. Quando eu entrei na academia nos anos 80, a principal dificuldade do historiador, do pesquisador em história era a fonte. quando eu saí de sair. Agora, a academia tem um outro problema que é o excesso de fonte, excesso de material. Nós, nos últimos 30 anos, pelo menos, na América, mas na Europa, mais cedo, por conta da Segunda Guerra do local, se deparou com uma imposição da memória. Que sentido a imposição da memória? A necessidade das vítimas se manifestarem. E a possibilidade que os espaços de cidadania permitiram para que essas vítimas se manifestassem. E nós tivemos uma certa imposição do relato da vítima, do testemunho como verdade. E nesse sentido, a história ficou meio deslocada. E alguns historiadores, profissionais da história, não souberam lidar muito bem com isso. Há uma diferença crucial entre memória e história. A história é uma ciência. E a memória não tem muito compromisso com a veracidade das coisas, mas sim com uma certa visão do que as pessoas viveram. nunca a vítima não tenha vivido. Mas como a experiência traumática, ela acaba formando uma certa compreensão de algo que aconteceu, que não necessariamente explica o todo. Para nós historiadores, isso é muito complicado nesses eventos traumáticos da violência do Estado. Eu fui no debate da Comissão da Verdade onde tinha uma viúva do militante morto sob tortura. E ela usou um argumento que acaba com qualquer pesquisa, qualquer historiador que é. eu vivi. Bom, sem posição da memória que teria esse ponto, não há mais o que estudar. A memória assumiu a história. Então, essa é uma discussão que é muito delicada ainda hoje, quando os relatos assumem o tom de verdade. Eu falo isso porque o documentário para mim é uma expressão muito bacana para estudar como nós nos representamos no tempo. Não que o documentário seja isento, que o que a Bé está falando é algo que tem a ver com a nossa cidadania. A democracia tem que ser tão estruturada a ponto de suportar os não-democráticos? Será que nós temos condições de ouvir um fascista se manifestar aqui e respeitar a voz dele e debater o que é o que é o que é a ideia? Quando se diz que a gente está entrevistando ou se relacionando com o Nimeiro, a gente está projetando nele tudo que tem a ver na sociedade. se relacionar com isso num país como o Brasil na memória ainda a história mas ainda mais a memória ainda está engateando falar com os meus alunos que são extremamente novos sobre ditadura no Brasil é quase como falar sobre a Idade Média na Europa ou a pré-história. Bom, está se recuperando coisas que aconteceram há 40, 50 anos atrás. Sem se dar conta que esses processos nos interferem até hoje no como a gente vive, no como a gente se relaciona e no como a gente conhece o mundo ou como a gente vê o mundo. A minha grande principalmente no documentário da América é que nós temos uma tradição de documentaristas do Brasil que são excelentes. O Eduardo Coutinho talvez seja a grande referência ele criou um padrão de produzir esse tipo de gênero no Brasil. Ele não assistiu Cabra Marcado para morrer ele tem que assistir urgentemente. E o Edifício Márcio ele tem qualquer lista dos 50 melhores filmes de toda a história do Brasil. Documentário e podemos falar também do Jorge Furtado que fez Ilha das Forças que é outro elemento fundamental para estudar documentário essas linguagens. Mas Moreira Salles Dom Bucido Tênis e tal se quer ir para o exterior ele tem como pensar no Michael Moore enfim tem uma eu me lembro do Harrison Mais do Corações e Mendes que foi a grande denúncia da guerra de Vietnã do David no documentário. Então o documentário tem esse compromisso com o mundo como de certa forma nós interpretamos ele. Ou seja, o mundo em tese como ele realmente é. Óbvio que na edição óbvio que na seleção óbvio que na forma tudo de certa maneira vai conduzindo e deixa principalmente quando o cara tem a necessidade do palco de falar que é o caso do Guilherme. Eu tenho um filme do Moreira Salles que chama Notícias de uma Guerra Particular que é um documentário fantástico sobre a violência do Rio que já antecipava tudo o que está acontecendo quando tu dá a voz e tem o cara que depois vai ser pidebaixo para o Capitão Nascimento ele dá uma entrevista ainda como Soldado do Bop depois ele é um grande não estou lembrando dele o nome dele agora Cartão Guimarães Cartão Guimarães é? Não, o soldado Guimarães diz que é. Então o Capitão Guimarães esse dá o depoimento da Notícias de uma Guerra que Particular vira roteiro de uma ficção. O documentário tem essa relação com o real mas é óbvio que nessa relação com o real ele não é exemplo. a forma a própria dar voz aquele tipo aquele sujeito ali é uma postura política mas por mais que o documentário a produção de documentários no Brasil tenha evoluído se nós pegarmos a trajetória e vamos poder pesquisar desse período são raríssimos. Primeiro que as pessoas não falavam até os anos 80 para 90. Segundo que nós temos algo que na Espanha se viveu que é fazer a saída da ditadura do regime civil militar o filme para mim é didático nisso. A gente há necessidade de demonizar para poder lidar melhor é mais fácil lidar com demônio do que com uma pessoa como eu como você. Quando a Alemanha sai da segunda guerra ela demoniza os nazistas e a partir dos nazistas se explica o local com a destruição completa a ideia da guerra total. Quando o Brasil sai da ditadura ficou mais fácil culpar a oficialidade militar os militares são os culpados e não são os militares uma estrutura dentro da oficialidade militar que era chamada minhadura e esses são os culpados. Ao fazer isso há uma certa isenção da sociedade disso mas eu estou lendo um livro do Cercas sobre a questão da Espanha que diz que 99 ou 95 ou 90% da população são escritos serão de sim ou por omissão ou porque aceitaram o regime como é ou porque não se importaram com o outro simplesmente isso. Esses tantos a maioria da sociedade que disse sim nos anos 80 e 90 acabaram apontar os culpados os culpados sempre são eles. No depoimento do Guedes ele diz peraí a oficialidade militar estrutura de segurança do Brasil não tinha condições de fazer nada sozinho sem financiamento de quem financiava quem eram os caras a gente vai ver o dono da usina o dono do banco o dono da o tragado o Boilecim que depois caiu o cidadão Boilecim tem aqui na cela para quem quiser uma carta aí então tem uma parte da sociedade que não só foi conivente como apoiou como financiou essa parte acaba fazendo uma renovação da sua própria memória que passa a denunciar eu cito uma questão mais explícita que são as grandes indústrias da extracção no Brasil os jornais o de São Paulo o Globo a revista veja todos os apoiadores de primeira hora da ditadura que na transição dos 80 para 90 acabam incorporando um suposto discurso de resistência democrática e acabam defendendo isso em todas as instâncias e fazendo alusão a esse passado de resistência documentário para mim essa forma de perceber a sociedade como essa violência está diretamente relacionada a isso nós pagamos na transição um preço muito alto e foi legitimado em lei com a lei da amnistia a lei da amnistia no Brasil ela para poder fazer a transição pelo alto como todas as outras que fizemos a independência a abolição da escravatura a proclamação da república a saída do regime autoritário foi feita com uma série de conciliações e pagamos para essa conciliação para o processo se dar a memória a história e a manutenção da estrutura autoritária eu até quando a gente falava aqui lembrei do livro que é Os Porões da Contravenção do Aloy que fala sobre quando a estrutura começa a se tornar muito explícita essa estrutura autoritária se transfere para a sociedade civil e no Rio de Janeiro especificamente ela vai ser o braço de repressivo do jogo do bife e esses porões da Contravenção é fantástico que mostra como toda a estrutura só muda e como os esquadrões da morte continuam agindo continuam agindo hoje em outros formatos milícias e tal mas continuam agindo então a estrutura autoritária se manteve se reformulou deu uma aula de redemocratização no Brasil as estruturas essenciais não foram alteradas então tem que o Brasil ao contrário da Argentina temos muito a aprender com os irmãos do Uruguai até hoje não tem um um único mesmo o resto confesso presos por crimes contra a humanidade que não prescrevem não prescrevem a lei da Anistia é um engodo jurídico que talvez seja a única no mundo na transição que nós chamamos de justiça transicional que simplesmente desconsidera crimes contra o que nós chamamos dos direitos fundamentais pessoas reconhecem que praticaram delitos mas se sentem no direito de não dar toda a informação nós temos ainda uma série de pessoas que não enterraram seus mortos por conta da negação de qualquer coronel brilhante o Ustra o próprio Guerra que dá informações mas não conta tudo guarda seus dossiês para se preservar dessa estrutura que está por vir retomando outra pergunta que é a ideia do documentário como a história lida com isso nós vivemos possivelmente quando eu falo meus alunos que são novos eu sempre pergunto como é que era na minha época como se eu tivesse morrido já tendo nascido nos anos 70 fosse um cara dos anos 70 ainda analógico completamente nasci lá que graça nasci lá fiquei lá então é isso apesar de querer abrir o Urkut agora mas enfim eu pergunto como é que era na tua época minha época é agora minha época é agora até eu deixar de ser é agora e o que me é mais espantoso é o avanço tecnológico a possibilidade da informação e da circulação das informações o meu documentário é a melhor forma o filme em si a linguagem narrativa a narrativa autovisual cinema é a melhor forma de debater temas que o papel analógico já não é mais interessante com essa geração nobre a gente não reconhecer isso é quase a condenação se fadada não tem ninguém em sala de aula posso chamar como que ele consegue ter um diálogo com essa geração que é não desgruda nunca não desconecta nunca o Otto o Otto o cachorro do sargento está aí ninguém sabe mais quem é o cruta zeta essas referências mas o Otto o cantor Otto Otto que era do mundo livre Otto ele num festival de cinema Laiete Baile de Deus é um baile aquele sotaque pernambucano e é isso como é que tu atinge uma discussão que é fundamental sem parecer datada de 40 50 anos atrás e parecer desinteressante o que atinge a própria vida o documentário o cinema a forma de lidar com isso para mim é a janela é a janela que tinha um filme como esse como da Bé além de ser um belíssimo um filme na sua estrutura narrativa a ideia da projeção o cara para mim é como se deixasse o cara sempre numa zona apesar dele falar confortavelmente é a zona é o dedo da diretora tirando o cara do conforto vou incomodar esse louco em algum momento ele vai perder a estribeira na verdade quem perde é o Eduardo é é mas é é fantástico isso a ideia de colocar as vítimas os colegas fazer com que ele olhe e se relacione em termos de linguagem é fantástico é brilhante brilhante para não dizer um filme genial nesse sentido dos recursos usados para quebrar um pouco a ideia do documentário quase como slides passando e como a linguagem quer queira ou quer não ela vai se tornando massiva e o conteúdo que é essencial se queda então para mim o documentário é essa é essa porta enfim o começo diz muito mais do que a gente está em uma aula debatendo falando falando passando o texto passando o livro que tem a sua importância não vamos queimar os livros ainda não acho que ainda o ministério da educação não definiu isso não pode ser mas é fantástico essa relação o professor de Guadalha-Geró que não souber fazer essa transição está fadado para ser desconsiderado e não só ele não é figura narcisista do professor mas o conteúdo nunca é então vamos ver o que vocês estão preparando de questões e como que o documentário se chega sim eu acho que umas três né duas duas tá quente aqui pessoal lá dos 70 sentimos um calor mas quando o Giovanna recuperou o notícias de uma guerra particular eu confesso que eu assistia o seu filme e em cinco minutos eu estava pensando em como todo mundo deveria assistir o notícias de uma guerra particular depois do seu filme nessa hora claro eu assistia há muito tempo o doc do 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 something não é o de 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 violência eu tenho restrições a dizer que seja especificamente violência de estado até porque ela ela é uma violência disseminada e estruturada para manter o personagem do filme, não manter o guerra, para manter a estrutura de poder. Simplesmente, essa linha de continuidade de violência aqui no Brasil, no mínimo, vem desde o Estado Novo, começa com Vargas, com a TIP, com todas as exigências que aconteceram naquele momento, a transição por cima, em 1946, quando o Dutra vira presidente, quer dizer, a gente vem repetindo o mesmo modelo de violência disseminada para manter determinados poderes, e gostaria de ouvir mais de você, sobre essa continuidade, e do Gilvan também. Gilvan, você falou que como é difícil a gente conversar com uma pessoa que pensa de uma forma diferente, por exemplo, um fascista, e como você vê isso nas redes sociais, que eu acho que ficou tão evidente essa forma diferente de pensar o discurso da ódio com o caso da Marielle agora, nesse momento? Duas, então? Duas. Tinha as respostas? Não as respostas? Eu tenho uma resposta aqui, porque na hora, eu acho que o filme, esse filme ganha atualidade, porque não é um filme sobre o passado, o pastor Cláudio, ele é um... na hora que ele ganha atualidade, é na hora que ele fala o quê? Quando a ditadura acabou? Não, aí que eu fui ganhar mais poder, mais dinheiro, mais... Por quê? Porque eles saíram do foco de matar militantes contra a ditadura, e passaram, então, a cuidar da segurança pública. Agora, você tem toda razão, a violência está disseminada, não é só a violência do Estado. É complexíssimo isso, você for analisar as milícias, você for analisar... Enfim, hoje, você tem o chamado crime organizado, você tem o PCC em São Paulo, que está exportando para o Brasil inteiro, estava no Acre, outro dia, fazendo um documentário. O Acre é guerra, o PCC entrando, e guerra de... Que é Nesmas Macho, o negócio ali, matando, os jovens se matando, e é muito complexo. Não sou especializado em segurança pública, mas... Essa questão da passagem, da ditadura, com toda uma tecnologia de repressão, enfim, a tortura não foi inventada nos anos 70. Você tem ali a ditadura Vargas, ela foi extremamente cruel. E a tortura, as pessoas aqui no Brasil caminhavam no século XIX pelas ruas, o cara ia trabalhar, passava do lado do pelourinho, e você tinha ali os negros todos sendo torturados em público, a céu aberto, não era nem no porão, A tortura no Brasil é muito antiga, esses métodos de violência são muito antigos. Esse brasileiro cordial aqui, não sei onde ele mora, pegava endereços. E aí, ele fala, no seu mês, mudou, foi para a segurança pública, quer dizer, nós não vamos manter o status quo, vamos manter uma sociedade sob controle de uma polícia violenta, que aterroriza, que a medronta, além dos esquadrões, das polícias, enfim, tudo isso faz parte desse sistema de controle. E aí, ele fala, enfim, todos eles continuaram trabalhando e vendo muito bem, cuidando dessa segurança. Agora, hoje, a gente está vivendo uma coisa fantástica, porque eu tenho muitas graças. Eu fui, outro dia, numa escola ocupada, uns meninos de 12, 13 anos, estavam reunidos, várias escolas, tinha uma escola lá perto da minha casa, que eu ia sempre participar, tentar ajudar. E aí, tinha lá uns meninos, de várias escolas ocupadas, e estava lá todo o pessoal da esquerda, e os amigos lá, apoiando os meninos no debate, e falando sobre a ditadura, a democratização, agora com a democracia. E aí, subiu um menininho, assim, de 15 anos, assim, magrinho, falou assim, engraçado, vocês estão falando aí, em volta da, fim da ditadura, redemocratização, lá na favela onde eu moro, não voltou ainda não. A democracia, não tem. Entendeu? Então, a gente tem que falar, enfim, tem que, é um lugar aonde continuam todas as violações, onde as pessoas são barradas, não têm direito de ir e vir, enfim, igualzinho, na época da ditadura, só que é para um determinado povo, pobre, negro, enfim. É isso, eu acho que, não vou falar mais não, porque eu vou passar por aí. O Daniel também é muito bom, eu não respondi, mas passo para você. Bem, o Daniel foi modesto falar do Getúlio, na verdade, eu sempre cito 2001, onde se era um espaço desse sangue público, tem uma cena que é fundamental, que é dois primatas brigando com um osso, tac, 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 um mata o outro, barra o osso para cima, o osso se transforma em uma espaçonada, que é uma metáfora de que, o que nós, além de produzirmos cultura e uma linguagem articulada, a violência que nos caracteriza desde sempre, diria até, pode parecer assustador, nós nunca vivemos tempos tão tranquilos, historicamente falando, aqui nessa região, no centro do estado do Rio Grande do Sul, século XVII, possivelmente, se nós vivêssemos na época, fôssemos nos espreguiçar na frente de casa, era possível que alguém da banda oriental viesse e nos decolasse, tranquilamente, estuprasse as mulheres, roubaram-se o gado e tudo mais, tranquilamente. Então, vivemos em termos históricos, tranquilamente. O problema é que com os avanços, não só tecnológicos, mas do processo civilizatório, o assustador é que a gente ainda cometa crimes em uma fase pré-civilizatória. É isso que assusta. É isso que é espantoso. Ainda nós mantermos uma forma de relação que faz referência a priscaseras. E, realmente, não foi a ditadura que criou a violência do Estado, não foi o regime, não foi o Brilhante Ustra, não foi o Fleury, não o prefeito de São Paulo no massacre do Carandiru, mas o Sérgio Parêncio Fleury, que talvez seja o delegado símbolo desse processo, de violência policial. Não foram eles, mas certamente que o regime aprimorou isso. E, em grande parte, com a ajuda externa, principalmente nos Estados Unidos. Não só o Brasil, mas todo o Cone Sul, que é o único Mercosul que deu certo. Foi o terror integrado entre os países. O que foi cruel, o Brasil primeiro em 1964, há rotas de fugas que vão se fechando, se fechando. Uruguai, Argentina, Chile, Bolívia, até não haver mais formas de fugir, e aí o massacre é total. Então, sim, esse documentário que a gente fez referência, do João Moreno Assalhes, com a Cátia Lung, que é notícias de uma guerra particular, que também tem aqui na Sérgio, não, agora na Sérgio, ele já antecipava, há 30 anos atrás, mais ou menos, não lembro a época da produção, como a estrutura política da cidade do Rio de Janeiro estava pontualmente corrompida e que era um barril de pólvora prestes a explodir, poderia demorar e tal, mas a corrupção em todas as instâncias onde o Estado deveria agir e que não agia e como forças não estatais assumiam. Uma delas é a questão da segurança. Um grupo com poder econômico atuava nessa esfera que o Estado não atua. nas marchas de julho de 2016, teve um documentário que a Polícia de São Paulo produziu onde a mãe do menino de classe média que foi para a rua levou um tiro de borracha na perna e a mãe chorando dizendo que como a polícia era truculenta. Aí corta, a questão ficou fantástica, entrevista um líder comunitário e diz tudo que uma mãe quer na periferia é que a bala seja de borracha para ver como esses contrastes ainda persistem. O Daniel, como é que é o teu nome? Vitória. Eu não tenho Facebook. Eu sigo o Humberto Eco, eu gosto do Humberto Eco e o Humberto Eco já alertou há muito tempo atrás, obviamente antes de eu morrer, depois, só sempre o espírito, de que a internet ia fazer com que os imbeciles que a gente tem contato se tornassem imbeciles mundiais. E aquele imbecil que fala para mim a 12 pessoas numa mesa de bar foi servido por milhões de pessoas e levado a sério. Não tenho fez. Mas eu sei que há um mundo nas redes sociais onde os extremos que no final acabam se tornando próximos entram em contato. eu penso que a falta de diálogo dos anos 90 para cá está funcionando a tecnologia antes que tudo era. Na minha geração diziam que a televisão ia corromper as famílias, que era babá eletrônica e tal. E daí não podiam olhar a televisão porque a gente ia virar maconheiro, cabeludo e barbudo. Mas eu só senti do pica-pauro amarelo enquanto a cuca era terrorizante. Era sempre a lição do hotel. Era. Exato. Mas não é um nivelo contra a tecnologia mas como a tecnologia dá guarida para aqueles que perderam a vergonha. Perderam a vergonha no pior sentido. Os fascistas se manifestam a extrema esquerda que eu acho a extrema esquerda no sentido pior que tem a palavra que é tornar o discurso raso e que transforma tudo em guerra de torcida de futebol. Ninguém quer se ouvir mas todos querem falar. E a minha resistência ao Facebook e algumas redes sociais é exatamente por isso. Eu não consigo acompanhar a primeira gama de informações e a segunda é a ideia que todo mundo acha talvez o Glauco seja o culpado quando propôs que uma ideia na cabeça e uma câmera na mão poderiam fazer a ideia que todos têm de formar opinião sobre tudo absolutamente tudo e tornar tudo partidarizado não no sentido de partido político às vezes até isso mas tomar partido e sair com os argumentos mais imbecis possíveis e tornar isso público. E a partir dessas argumentações completamente rasas sem reflexão crítica alguma começar a disseminar uma série de ideias que não pretende construir um diálogo com aquilo que no tempo do Avela Carvão dizia tese antiga e simples na verdade as pessoas querem doutrinar as outras e ao não serem ouvidas utilizam da pior forma possível que a truculência quando não a violência explícita a falta de querer ouvir o outro é o que gera a maioria eu não tenho fez mas eu recebo indiretamente os comentários o episódio do Rio de Janeiro parece que fez brotar o que tem de pior do ser humano pessoas comemorando uma morte e outras pessoas tornando aquilo como bandeira de cunho político-partidário mesmo morte da campanha que é tão ruim quanto se discute pouco com seriedade as questões fundamentais e como há uma certa uma certa máscara que permite que qualquer pessoa no anonimato possa falar o que quiser ofender como achar que tem que ofender e jogar questões com as várias fake news que temos aí sem nenhuma consequência criou uma terra sem lei uma terra sem lei uma terra onde qualquer um pode falar poucos ovo poucos levam muito a sério o que é dito pelo outro porque já tem uma opinião formada de maneira alguma bom boa noite primeiro tem uma pergunta para cada um primeiro para a Beth Tomade queria saber nesse passo de termos tal inimigo como é que foi o processo de convencer ele a participar do filme e para ele a questão do fascismo da onde você acha que surge esse pátio qual é o objetivo dele e que ele quer suprimir no Brasil Boa noite é para a Beth a pergunta em relação a tela projetada ao documentário eu acredito que você pensou que de alguma forma você precisaria incomodar ele e como que tu pensou nessa ideia da tela projetando as ritmos sobre ele e atrás dele são duas perguntas então a primeira pergunta foi incrivelmente fácil porque como a gente vê ele é uma exibicionista ele é um cara que gosta de falar sobre os feitos e ele é muito interessante porque ao mesmo tempo que ele se tinha arrependido ele oscila de orgulho tem uma hora que ele fala que o outro fala que os corpos foram jogados no rio ele fala eu fiz eu eu ele repete três vezes como quem diz não então você sente eu acho que o discurso ele trai o discurso ele dentro da linguagem está toda o universo está dentro da linguagem então você percebe no discurso dele enfim ele tem ele tem que falar não ele viu que eu trabalhei direito então ele me chamou para fazer aquele outro serviço enfim em vários momentos ele se trai e esse pastor essa ovelha ela de vez em quando mostra o lobo e fica oscilando entre o lobo e o ovelha mas então quando eu chamei o Cláudio ele disse sim o mais difícil foi chegar nele porque ele é um cara que fica meio escondido e tal não devia um tempo para chegar nele mas eu acho que todo filme tem tempo de maturação e tempo que às vezes demora para você fazer um filme é o tempo que você está se preparando para fazer esse filme então foi um filme que eu me preparei muito assim e as pranchas que você está falando fazem parte dessa preparação né eu tenho feito um trabalho não sei se vocês podem achar também no blog da produtora o Angelique 24 horas que é um filme que fala também de revolução mas mais de revolução de comportamento o Angelique sempre foi um cartunista que trabalhou muito nessa linha né do comportamento e eu trabalho muito com projeção gosto muito porque o material de arquivo para mim eu acho que ele funciona dentro do filme não como uma ilustração mas ele faz parte da mise-en-scène faz parte da cena como um quase que como um personagem ele está ali interferindo no desenrolar da cena o que acontece é que você tem interação o Cláudio reage ao Edu o Edu reage ao Cláudio o Cláudio e o Edu reagem às projeções e aquilo tudo faz parte enfim desse jogo não foi colocado depois para ilustrar a fala dele então o material de arquivo ele tem essa e aí foi muito bacana porque a gente a Marcinha que é a minha montadora depois entrou a Júlia no final porque a Márcia não pôde terminar o filme mas que começou comigo o processo a Márcia ela a gente começou a montar nossa uma pesquisa que eu tinha feito de arquivo a gente começou a montar para poder projetar na hora da filmagem e foi um processo novo a gente tinha o Rogério Posta que é o designer que eu acho que o filme deve muito a ele porque todo o trabalho de design do filme de vídeo design ele é um cara que você fala com ele ele entende o que você quer traz uma contribuição tem uma contribuição do design do filme eu acho muito forte desse menino o Rogério que é meu parceiraço de todos os filmes a gente faz junto ele 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 preparou essas pranchas a gente preparou junto a Márcia eu e o Rogério para isso para incomodar para interferir criar um dispositivo de cutucar porque o que acontece a imagem ela traz lembrança ela ela traz emoção ela quebra eu acho que em alguns momentos a gente consegue quebrar o Cláudio não quebrar mas porque ele é aquela coisa monocórdia um negócio assim chega na agonia então em alguns momentos eu acho que tanto a nossa pauta que o Eduardo é outro dispositivo você tem um cenarista um personagem que o cara ele passa o dia inteiro trazendo histórias que as pessoas contam para ele ele sabe como conduzir agora ele perca a linha algumas vezes mas ele está o tempo todo ali tratando também gerar no Cláudio um discurso que quando você fala você está se reinventando então o Cláudio ali de certa forma a gente não queria só que ele falasse a gente queria que ele revelasse uma série de coisas mecanismos da sua participação e da própria organização como que a direita se organizava e como que eram esses mecanismos de repressão essa pergunta é complexa porque eu vou ter em mente que fascismo é um conceito uma categoria da análise que se remete a um tipo de regime totalitário que tem origem na Itália e depois vira como sinônimo de regimes totalitários da mesma forma que o racismo da Alemanha o salazarismo do Portugal o franquismo talvez que se esteja fazendo referência a uma nova frunda conservadora radical no Brasil que tem expressão principalmente nas redes sociais e que compra um discurso que é o discurso mais fácil que tem que é o discurso do Estado como interventor através da força e da violência isso teve uma projeção e uma ampliação desse discurso por conta da falência das experiências alternativas que tivemos e faliram mesmo apesar de vários avanços as ideias que propunham alterar significativamente a estrutura de Estado fazer algumas inversões de prioridades e encontrar seus limites deram margem inclusive atrás de uma suposta governabilidade e das alianças que se fizeram pegando o caso específico do Brasil deram margem a que essa direita não pensar em direita e esquerda mas essa fronda conservadora que sempre existiu perdesse definitivamente as vergonhas e assumisse isso publicamente indo para as redes sociais e em alguns momentos indo para a rua mesmo comprar ideias fáceis de resolução de problemas nós temos uma elite intelectual que pensa o Guerra fez menção disso seja não sejamos ingênuos que todo o fascista típico é um bronco é um cara que só segue ordens que só usa violência e com isso vai conquistar tudo os regimes totalitários nunca se encoraram só na violência se encoraram também na propaganda o nazismo teve uma documentarista chamada Lene Riffens que utilizou muita propaganda para conseguir de se doutrinar várias pessoas e tal então a gente sempre associa o fascista a um cara ignorante bronco e violento quando na verdade é isso que o fascismo sempre deixou que se pensasse e isso que mantém algumas ideias conservadoras até hoje eu diria que essa fronda conservadora toma corpo nos espaços deixados por nós nós que em algum momento tivemos algum comprometimento com a mudança e falhamos ou nos omitimos e achamos que essa ideia eu sempre cito o brest mas tem todo mundo a palavra guerra a cadela do fascismo está sempre no cio deixamos o ovo da serpente ali e ele cresce alguns vão dizer bom mas o teto eleitoral desse desse novo conservadores radicais é 20 30% que são os eleitores do Bolsonaro 30% dos eleitores no Brasil que defendem uma ideia como aquele metecato defende é assustador é assustador ter colegas da universidade que defendam isso é assustador ver adolescentes de 16 17 anos defendendo a volta da ditadura sabe não faz a menor ideia do que seja é assustador ver pessoas da periferia dizendo que o que falta é o estado que intervenha e execute crime execute no sentido dos malfeitores é como tem nazista negro é só no Brasil que a gente consegue construir esse tipo de raciocínio raso e estreito mas ele se prolifera justamente porque é raso e estreito e não exige a reflexão crime como se combate isso no campo das ideias é bem complicado porque a arena de debate virou as redes sociais e essa não é debate a ideia é jogada como diz o final lá dos replicantes lá do filme do Blade Runner lágrimas na chuva não vai não vai o campo é intervindo os espaços que a gente tem de atuação mesmo sala de aula sindicato praça pública e para as ruas eu não não joguei a fala assim acho que a luta existe é se engajar isso porque daqui a pouco as vítimas serão chegando eu provavelmente já tenha deixado de ser mas eu acho que o mundo que aguarda minha filha e meus possíveis talvez netos vai ser bem claro que eu vivo isso é terrível terrível só que as esperanças que me plantaram lá nos anos 80 eram melhores nas brechas da nossa não intervenção cresce isso deve ser referido como fascismo que são radicais ou conservadores ou uma suposta extrema direita e a direita consciente ela só articula essa massa de manobra que sai na rua com os bonecos e que acha que a Dilma representava todo o terror da humanidade que o mundo ficaria melhor principalmente o Brasil quando os petistas fossem exterminados da face da terra não é isso que está acontecendo pelo menos ao que eu entendo não estão vivendo melhor do que viviam antes apesar de achar que uma pequena parte da sociedade brasileira sim está vivendo melhor mas deve representar um porcento a classe média que está pagando o preço desse imbecil a gente já são nove horas eu acho que vamos encaminhar para mais duas perguntas eu queria que trazendo um pouco para a comunicação que vocês falassem o que vocês acham que a gente pode fazer para enfrentar esse período que está vindo para reforçar os estereótipos porque eu acho que é muito todo mundo que é a favor dos direitos humanos é contra qualquer tipo de estereótipo então aqui mesmo a gente falou em fascista em várias coisas que até eu acho meio difícil usar esses termos agora porque eu teria que pensar mas no sentido de passar por essa fase que está vindo sem reforçar estereótipo que todo policial é assim que todo militar é de tal jeito que todos os políticos são corruptos porque se a gente não quer que os estereótipos existam acho que teria que ser para os dois lados e a gente da comunicação a gente tendo essa opinião aqui entre amigos e pessoas que concordam a maioria é fácil falar sobre isso mas profissionalmente falando acho que é muito difícil muito problemático se a gente continuar reforçando estereótipos e se a gente passar ou não passar por isso achando que o militar é tão coisa como vocês acham que o jornalismo os documentários não poderiam contribuir para que a gente não fortalecesse nenhum tipo de estereótipo mais uma vez dois em cima olá primeiramente queria parabenizar o meu trabalho Betinho achei incrível essa ideia de olhar um lado do outro mesmo não concordando com a sua ideia eu acho fantástico porque a gente abre visão e nós como pesquisadores precisamos ter olhares de todos os lados a minha pergunta é como vocês veem como vocês veem hoje o jornalismo heterogêneo o jornalismo a grande massa o jornalismo da grande massa como vocês veem como eles faltam essa cultura da violência e como eles limitam isso a partir dessa comunicação essa comunicação que ainda dita essa comunicação de massa que ainda dita como se faz jornalismo no Brasil e até tem uma crítica hoje eu não tenho muita referência que eu não concordo que é referência para quem? para ti para mim já não é eu queria saber como vocês veem isso como uma questão de massa falta obrigado bom no caso do documentário eu acho que eu acho que eu não tenho uma fórmula eu sou uma pessoa que faz ciúmes então eu acho que ter que perguntar levantar perguntas não trazer respostas e eu acho que o que eu tentei fazer nesse filme e nos outros filmes é colocar perguntas não deixar fechar não deixar seu documentário virar palanque assim como o jornalismo eu acho que é a mesma coisa tem filmes documentários que vem o cara tem lá uma ideia e tenta adaptar o mundo às suas ideias eu acho que eu acho que quando você vai fazer um filme é claro que você está imprimindo seu olhar isso inevitável você está sempre falando de algum lugar foi interessante essa coisa de se deparar com o Cláudio porque na verdade a gente estava falando com o inimigo mas o inimigo sabia que nós éramos inimigos também ele sabia que a gente estava falando de um lugar que não era o dele e isso a gente deixou claro o cara todo agora a gente não tenha colocado ele no paredão e a gente tentou fazer um filme quando o filme termina as pessoas tem gente que acha que realmente ele se arrependeu tem gente que acha que não tem gente que enfim a gente levanta um monte de questões e aí eu acho que o público tem que completar eu não sei como a gente vai resolver o mundo porque eu só sei fazer filme não tenho as respostas entendeu mas eu acho que enfim com relação ao jornalismo eu tenho sou muito pessimista porque a gente tem órgãos muito comprometidos com com ideias e partidos dos dois lados e eu acho que está acontecendo uma coisa muito bacana que é exatamente uma mídia mais pulverizada você hoje muita gente você pode ler jornalistas livres você pode ler vários jornais que você tem acesso que não é mais aquela imprensa escrita enfim os canais de televisão autorizados você pode ver uma imensidão de filmes ler uma imensidão de artigos e procurar realmente dentro da da web outros olhares e eu acho que isso para mim eu acho que é uma grande esperança eu tenho lido tenho que ter acesso a muita informação através de não vejo mais jornal nacional praticamente até assisti ontem porque eu queria ver as manifestações do Brasil inteiro que foram lindas mas em geral eu procuro ler livros e ler artigos na web e me informar ter uma imprensa mais plural porque essa que está aí eu acho que às vezes tanto de um lado quanto do outro é muito muito pouco objetivo não existe objetividade sempre tudo é subjetivo e sempre é um ponto de vista mas eu acho que tem limite sim eu há uma máxima assim que nos anos 90 era muito comum e tinha dois livros que eram obrigatórios nos cursos de comunicação era para ler o Pato Dolo e o livro do McLovin não ver se isso prosperava dentro do curso algo que não mudou que domina a informação numa sociedade domina a sociedade e as ideias isso não muda acho que o grande problema da comunicação ou talvez a grande solução o grande problema é o monopólio da informação e a grande empresa da informação quebrar isso é fundamental eu sugiro por exemplo tem um filme do Furtado que chama Mercado de Notícias que é uma boa forma de tentar ver como o jornalismo ou como a notícia como a informação ela nunca é exemplo ela é sempre comprometida com alguma coisa ou com quem financie ou ideologicamente vinculada ou com uma perspectiva de crítica e contestação ao que está dado e pronto então não há notícia isenta como alguém um egresso da comunicação social pode fazer diferente ou interferir ou mudar o básico que é o que nós estávamos tratando que é o tema de início é seguir os princípios da ética é tentar seguir os princípios éticos dentro da sua profissão e dentro das relações que se estabelecem em sociedade não vejo nada que tenha o caráter messiânico de salvar durante muitos anos os professores foram culpados que vai salvar o mundo da educação que vai salvar o Brasil da educação como se a gente nós professores ligados ao processo de ensino e aprendizagem pudésse salvar qualquer coisa creio que pegando esses princípios éticos comprometimento a ideia da suposta verdade pode-se fazer algo muito diferente a Beth deixou deu uma pista ali dos novos recursos tecnológicos que permitem ver mídias alternativas ou outras formas de acessar informação acho que isso tem contribuído muito para conseguir suscitar novas visões sobre alguns eventos alguns fatos essa pluralidade de opinião permite uma análise mais crítica do véu isso ajuda quebrar aquela ideia de que o monopólio da informação a grande empresa da imprensa seja a detentora da verdade o monopólio para mim é o grande entrado a empresa que é dona das redes de televisão vários canais de transmissoras é dona do maior jornal é dona da Rádia AM FM é dona da gravadora é dona da editora forma uma certa ideia de uma opinião pública que é artificial que só tem acesso a uma versão e a gente sabe muito bem que são várias as possibilidades de interpretar qualquer evento qualquer fato ou qualquer acontecimento garantindo essas várias interpretações os canais para que isso chegue ao grande público já é uma grande ajuda que se faz principalmente a área da comunicação bom Gil Beth fiquem um pouquinho queria agradecer a presença a todos vocês queria pedir que vocês peguem as suas agendas e anotem a data do dia 27 de março terça-feira às 7 da noite nós exibiríamos o documentário depois daquele dia direção da Lutroi de realização e produção da TV Ovo lá no Cine Clube da Boca no EPCM pré-67 é um documentário que a gente lançou no dia 27 de janeiro que trata sobre as implicações da tragédia da boate que é aqui em Santa Maria antes de eu finalizar vocês querem falar de alguma coisa acho que a gente já falou dessa então tá antes que vocês saiam antes que todo mundo saia quer dizer vocês até podem sair eu gostaria de chamar aqui ligeiro toda a equipe da TV Ovo a gente vai rápido ligeiro e rápido aí o Renan vai emprestar o tira câmera lá e empresta pra Joana ou pro Carlos a gente precisa tirar uma foto da equipe aqui com a Bete com o Gil porque a gente trabalha tanto e tão coletivamente a gente dá o sangue de todo mundo que tá aqui envolvido e só fica o Marcos aqui na frente falando e nós temos e se a Bete descer e vocês começarem conversar com ela lá lá a gente não consegue fazer a foto então tem que chamar o pessoal rápido o pessoal rápido o pessoal quando o pessoal começar a falar pro Gil dessas piadas como é que você desce a essa malda então tá então tá mirando rápido o equipe aqui sentado aqui vamos lá que estão muito sentados aí a gente levantando depois a gente faz aquela nossa questão de irmãos aí pra acabar e coloque aqui o Brasil e aí um abraço e pertinho Obrigada.